Olá, para você que assiste a Rede Vida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aproveitou hoje um seminário sobre a reforma da Previdência no jornal Correio Brasiliense para fazer uma série de críticas ao governo e mandar vários recados ao presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia fechou questão, vota a favor da reforma da Previdência e vai trabalhar por ela, mas não aceita o conflito de poderes que o presidente Jair Bolsonaro tenta levar adiante. Ele não se referiu à frase do presidente na segunda-feira, quando o Bolsonaro disse lá no Rio de Janeiro que os problemas do país são a sua classe política. Mas, embora Rodrigo Maia não tenha repetido essa frase, ele disse que não se pode, nem em frase, questionar a democracia e os poderes instituídos. O Congresso aqui, tem muitos congressistas considerando que Jair Bolsonaro quer mesmo partir para uma ruptura. Embora o presidente diga que não pretende fechar o Congresso, nem o Supremo Tribunal Federal, na classe política há leitura de que o caminho que ele adota hoje em dia levará a esse fim, que ele quer chegar sim a esse objetivo. Vai ser preciso muita conversa para tentar mudar essa visão. Até agora, essas conversas não vieram. Nós, aqui em Brasília, vamos continuar acompanhando tudo, inclusive a votação das medidas provisórias que já começaram ontem e vão prosseguir hoje, de uma forma aí do Congresso mostrar que não é problema para o governo. E aí sim, nós vamos contar tudo para você, aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.